A Cris tem um caso que foram cinco pilotos de avião, que vieram por uma empresa, eu não vou falar onde essa empresa está, porque senão vai linkar uma coisa com a outra, mas essa empresa em um ano, ela contratou 14 pilotos, todos brasileiros, todos. É uma empresa bem pequenininha de aviação, bem pequenininha mesmo, aviação particular. Ela contratou 14 pilotos, todos brasileiros. Todos eles pagavam para essa empresa, 32 mil dólares, e depois de um ano que saísse a liberação do green card definitivo deles, que eles tinham que cumprir um ano de contrato, eles pagariam mais 10 mil dólares para que a empresa liberasse eles para trabalhar onde eles quiserem. O que aconteceu? 14 pilotos, todos brasileiros. Anota, hein? 32 mil cada um. Você está preocupado com isso? Não. A imigração só falou assim, opa, peraí, é muita coincidência? Sim, claro. Só tem piloto no Brasil? Não tem outro lugar no mundo? É porque brasileiro é muito bom. Abriram uma investigação, caçaram brincade de todos os 14, todos, todos, todos. Todos fizeram errado, pagaram. E esses entraram com a Cris para pedir o dinheiro de volta, porque eles caíram, caíram no corpo dele. Mas isso acontece e infelizmente as pessoas às vezes naquela expectativa de, oh, poxa, eu estou fazendo o negócio certo, estou contratando uma empresa aqui que vai cuidar da minha seleção, na verdade você tem que tomar cuidado, porque se essa seleção for armada, for combinada, se for contratada, é fraude. Eu vou deixar as informações do Daniel aí na descrição, vai lá no canal dele, dá um apoio. Se tem pergunta, o cara é mestre, quando ele falou vai no advogado você se sente mais confiança, eu confio nesse aqui, hein? Vai lá.